Oi, amores! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo! E hoje vamos começar essa decoração, né, gente? Porque eu tô demorando demais, tô enrolando demais, daqui a pouquinho já chega 25 de dezembro e nós ainda nem montamos nossa árvore, né? Como hoje ainda nós não vamos poder montar nossa árvore, porque o Nick vai trabalhar até as 9 da noite aí vai ficar muito tarde, né, pra gente esperar ele chegar, pra gente montar porque eu faço questão de estar todo mundo junto na montagem da árvore, sabe? Enquanto isso não acontece, eu vou colocando as outras decorações na casa, nas mesmas, nos móveis, sabe? Então vou estar compartilhando aqui com vocês. Assim que possível a gente vai estar junto pra poder decorar nossa árvore porque eu tô super ansiosa, né, gente? Super ansiosa! Eu vou ver direitinho, talvez amanhã o Nick não trabalhe na parte da noite aí dá, mas como ele sai do serviço às 9, até ele chegar em casa lá pras 9 e meia, e não, muito tarde, né? E demora você montar a árvore, não é uma coisa que você faz rapidinho. Primeiro porque a gente vai montar a árvore, tem que abrir galinho por galinho, né, pra ela ficar mais cheia, aí depois colocar as coisinhas. Então é uma coisa que a gente tem que fazer com calma, com tempo, com paciência, né, e aproveitando aquele momento. Não cansado, com sono, sabe? A gente tem que estar todo mundo assim, tranquilo pra fazer, sem pressa, pra aproveitar mesmo aquele tempo de qualidade, porque o negócio não é nem árvore, sabe? E o negócio que a gente tem que aproveitar mesmo é ali o tempo de qualidade em família, é aquele momento que você vai guardar de recordação, sabe? Então o prazer de fazer a decoração de Natal, principalmente a árvore, é isso, é aquele tempo que você vai tirar pra estar junto com quem você ama, pra estar ali aproveitando aquele momento, sabe? E graças a Deus, todos os anos a gente monta a nossa árvore juntos, então assim, colocar as outras coisas de decoração nos móveis, eu faço sozinha, né? Até porque eu tenho que tirar coisas pra guardar e ficar colocando, mas a árvore é uma tradição nossa, eu faço questão da gente estar junto todos os anos, pra gente ter mesmo essa memória afetiva, né, da família ali todo ano montando a árvore, sabe? E é isso, gente, vou começar aqui agora com vocês. Se inscreva aqui no canal, se você ainda não é inscrito, aproveita e ativa o sininho. Ontem eu não consegui postar vídeo pra vocês, por quê? Porque, gente, eu e o Osés acordando 4h40 da manhã pra malhar, e aí durante o dia, aquela correria, não consegui gravar pra vocês. Mas, hoje tô conseguindo. Então, vamos lá, gente, vamos lá, porque a gente precisa colocar logo essas decorações pra gente ver como que vai ficar. E vamos começar pela mesa aqui da entrada. Deixei aquelas flores ali, porque aí talvez depois eu coloco elas ali no meu quarto, ou então lá no meu closet, né, pra guardar, ou então dentro do armário mesmo. Então, gente, eu vou começar aqui, ó, limpando com o Swiffer, tirando a poeira. Poeira bem tiradinha. Depois eu vou passar um pano aqui com o produto pra dar um cheirinho. Vou tirar esse... Esse som também daqui. Depois eu guardo, tiro o carregador dele. Aqui também, passar o Swiffer. Depois passar um pano. Passa ali no rodapé. Pronto. Nesse vidro aqui, ó, tinha só um restinho de limpa vidros, né, Aí eu coloquei um pouco de fabuloso. E completei com um pouquinho de água. E aí ficou esse produtinho aqui, que tá bem cheirosinho. Porque é fabuloso, né, gente? Vocês sabem. Fabuloso é vida. Vou esfriar aqui também. Manchou, tá vendo? Eu não sei o que que estava aqui nessa mesinha que manchou. Gente, olha que dó. Uma pena, viu? Ó, vou começar por essa mesinha aqui. Eu tô pensando em colocar nessa mesa o presépio. É aqui na entrada da casa, né? E o presépio também é... É o mais importante da decoração. É um presépio. Então, acho que eu vou colocar aqui na entrada. Ó pra vocês verem, gente. Ô! Gente, sai! Ué? Olha aqui! Tá saindo, galera. Mas eu tenho que fazer isso com calma pra poder não estragar o móvel, né? Não posso fazer com... Tem que ver com o que que eu vou usar pra poder tirar esse aqui, ó. Mas que bom que sai. Só o pano não sai, tá vendo? Tem que ser alguma coisa pra eu limpar assim, ó. Pra eu ir raspando. Ó, com a minha unha. Com a minha unha, não dou pra fazer isso tudo aqui, não. Mas enfim, gente. Depois eu vou ver o que que eu vou fazer isso aí. Coloquei esse tapete aqui em cima. Esse tapetinho, ó. Que ele imita como se fosse neve, né? Pra ter uma base. Agora eu vou colocar o presépio aqui em cima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Galera, esse ano, comprei esse negocinho aqui, ó. Vou jogar. Aqui é o redor, né? Ó, que legal. Tá vendo? Comprei lá na Dollar Tree, ó. Acabei de rasgar aqui o pacotinho, ó. Floral. Floral Moss, que chama. That every child, got their hearts filled up, with joy, yes, it's Christmas, all around. All snow is falling down, all the colored lights lighting up this town. And as I walk outside, hear the Christmas choir sing, Merry Christmas to you. This time of year is a time to cheer. Let our loved ones, our family and friends, have a Christmas, with so much love, and with joy and laughter. Let us make memories that stay forever, it's Christmas, today. Pronto. Presépio finalizado. Vou deixar desse jeitinho e eu estou encantada esse ano, mais do que todos os anos anteriores. Gente, inclusive, essa dica aqui, ó, foi dica de vocês, o ano passado, entendeu? O ano passado eu coloquei neve, né? Daí vocês me deram a sugestão disso aqui, ó. Que eu não sei o nome, eu não lembro o nome. Mas vocês me deram essa sugestão e eu estou assim, simplesmente encantada. Encantada. Aí coloquei essa árvore aqui, liguei ela, né? Tem luz, né? Aí tem essa plaquinha. Aqui nela está escrito que a mágica do Natal não é o presente, mas sim a presença. A sua presença, a presença de Jesus. E aqui está escrito que Jesus é a razão da estação. Coloquei ali aquele vaso de flores e ficou assim. O nosso presépio logo aqui na entrada da casa. Gente, amei. Nossa, sério, eu estou muito apaixonada. Talvez no vídeo não dê para vocês terem a noção, mas assim, pessoalmente está muito lindo com essas luzes assim também que eu coloquei aqui, ó. Deu um charme, né? E essas luzes aqui do meio, elas são ligadas à pilha, né? E aquela dali é na energia. Olha que lindo, gente. Gente, amei. Pronto, esse cantinho aí está pronto, né? Eu não quis colocar mais nada aqui, nem aqui, porque senão vai tirar um pouco o foco, que o foco é o presépio, sabe? Então, eu quis deixar mais assim mesmo, só aquela plaquinha, aquela ali também. E o principal, que é o presépio, né? Para todo mundo que entrar aqui em casa, o foco é ir direto primeiramente no presépio, depois nas outras coisas. Gente, já arrumei esse cantinho, né? Coloquei a mesa e os bonecos de Papai Noel. E agora eu estou aqui pensando se eu uso essa mesa aqui para poder montar a minha vila ou colocar os porta-retratos dos meninos, sabe? De fotos deles com o Papai Noel. Gente, estou super na dúvida, meu Deus do céu. Se eu não montar essa vila aqui... Ah, eu tenho uma outra mesa que eu posso colocar atrás da mesa de jantar. Inclusive, ela está no quarto do Josh, uma mesinha branca parecida com essa, assim. Está no quarto do Josh. Então, agora eu tenho que decidir se eu monto aqui a vila ou coloco os portas-retratos dos meninos, que é a coisa mais linda, que eles acendem luz. Eles eram pequenininhos, tiraram a foto do Papai Noel, outra coisa mais linda, gente. Aí eu não sei o que eu faço agora. Tem aqueles três bonequinhos ali na janela. Aqui vai ficar a ravorina no meio. Coloquei aquela plaquinha lá, ó, de Merry Christmas. Esse aqui está aqui para espalhar depois. Esse negócio aqui vai ficar naquele móvel embaixo da televisão. E esse cantinho está assim, ó. Aqui estão as casinhas, né? Gente, esse Papai Noel é bonitinho demais, né? Fala sério. Daí eu coloquei o grande e o pequeno, ó. São parecidos. Coloquei esse daqui aqui no cantinho. Esse Papai Noel é chique demais, né? Ele é muito lindo. Olha o saco cheio de brinquedo. Esse aqui eu liguei na tomada. Olha que lindo. Ele acende a luz e fica mexendo a cabecinha do Papai Noel e a boneca. Olha que encanto. Gente, olha os detalhes desse Papai Noel. As rugas. Está precisando me botar aqui, hein, Papai Noel? Meu Deus do céu. Vamos já fazer um Botox nessa testa, hein, meu Deus? Ai, gente. Estou brincando, Papai Noel. Estou brincando, estou brincando. Brincadeirinha, hein? Olha lá, não vai me deixar sem presente de Natal esse ano. Por favor, por causa de uma brincadeira, tá? Me desculpa. It's cold outside But the fire keeps us warm We can spend the night Underneath the mistletoe And I've gotten you a present that I put under the tree Tomorrow it is Christmas The first for you and me The snow is falling down And the storm is on its way But as long as you're around Everything will be okay Cause all I want to do is spend this holiday with you Tomorrow it is Christmas The first for me and you I've longed for this moment To have you for myself In a cabin out of nowhere Just as that no one knows I've decorated everything To be perfect for this week Tomorrow it is Christmas The first for you and me Another year went by But the difference this time Is that ever since July I've been happier than I Se eu comprar mais uma casinha O ano que vem Não vai caber minha vila nessa mesa Ficou a continho Tive que deixar uma grudada na outra Não teve jeito, né? Tava sem muitas opções Agora deixa eu mostrar pra vocês Um detalhe que eu vou finalizar A vila Que é jogar esses plásticos aqui, ó Que imita neve E aí, gente, olha só É como se desse um brilhozinho, sabe? Ó E aí eu coloquei tudo no lugar Pra jogar isso aqui por cima Aí, dependendo da luz Dependendo do ângulo que a gente olha Tem hora que ela dá um Tcham, sabe? Os flocões de neve Não é floquinho, não Esse aqui é flocão, né? Ó Pra dar o acabamento aqui Na nossa vila Eu já passei o aspirador Antes de eu colocar essa mesa Antes de colocar os bonecos Depois eu tenho que passar de novo Não tem jeito, né? Porque vai cair no brilho Vai cair em Tudo quanto há no chão Deixei até o aspirador aqui perto Já porque Tenho certeza que eu ia precisar usar Olha, gente, tá vendo? Fica mais bonitinho Jogando isso aqui por cima Daquele tapetinho de neve Eu acho que já tá bom, né? Que lindo Eu tô aqui montando e decorando E tô escutando música de Natal Só não posso colocar aqui pra vocês ouvirem quais são Porque senão o YouTube não deixa De direitos autorais Nossa, gente, fica outra coisa mesmo Colocando esse negocinho aqui, ó Ai, graças a Deus Já adiantei o presépio Já adiantei a vila Chega, chega, ó Sabe o que eu tô pensando? Nessas plaquinhas aqui que eu coloquei Eu não vou furar a parede agora Porque depois a gente vai fazer alguma coisa nessa parede, né? Seja colocar um quadro ou um espelho A gente vai fazer alguma coisa Então, como eu ainda não sei O tamanho Se vai ser quadro, se vai ser espelho Não sei, né? Aonde certinho que a gente vai colocar Eu não vou furar a parede pra poder colocar Esses quadros E eu achei que eles ficaram, assim, muito rente à mesa Muito baixo, né? Muito escondido atrás das casinhas O que eu vou fazer? Vou pedir o Oseias Pra me arrumar uma madeirinha Um pouquinho, né? Mais ou menos assim, desse tamanho Que aí eu coloco por debaixo do pano branco Né? Só pra ficar um pouquinho mais alto as plaquinhas, ó Vai ficar ainda mais bonito, né? Já ficou lindo assim Quer ver? Eu vou tirar essa mesinha daqui E vou mostrar pra vocês Olha que lindo que tá, gente Eu amei Tá muito Natal Muito Natal mesmo Agora tá escuro, né? Ó, já escureceu Já tá de noite E amanhã Eu vou mostrar pra vocês Melhor De dia, né? Amanhã de manhã Eu filmo Pra finalizar o vídeo Deixo as imagens pra você De dia, né? Vai tá mais claro Vai tá melhor pra vocês poderem Ver direitinho Como ficou a decoração Mas eu amei, galera Tô apaixonada Com os bonecos Com a vila Olha aí, ó A vizinhança A vizinhança As amigas aqui fofocando Ó, dos vizinhos Cuidando da vida dos vizinhos Olha aí Casalzinho, né? Tem que ter um par romântico na vila O bombeiro Tem que ter um herói também Tem que ter os cachorrinhos Lá atrás, ó Tem que ter uma pipoca Um carrinho de pipoca Essa boneca aqui Parece que tá deitada Ah, ela é assim mesmo Gente, eu sou apaixonada Eu fico viajando Sério mesmo Eu fico viajando Vendo essas Essas casinhas Essas miniaturas Eu amo A reação do Ozez Vendo A decoração O que tá pronto, né, gente? Porque ainda falta muita coisa, né? Essa bagunça aí Eu preciso Entendeu? O que que você achou? Ah, sabe o que eu vou pedir pra você? Quando você tiver um tempo, né? Se você puder cortar uma madeira Desse comprimento aqui da mesa Pra eu colocar aqui debaixo Pra subir um pouquinho Esses quadros, sabe? Porque eu achei que eles ficam Um pouco escondidinho ali Atrás das casinhas Daí uma madeirinha Mais ou menos assim, ó Nossa, nossa Ficou linda a vilazinha Ficou, né? Acendi todas as luzes Coloquei um Ó o Papai Noel, né? Esse fica mexendo E a Nina? Não tá perturbando ele, não? Graças a Deus, não E eu Não sei, né? Vamos ver se ela vai resistir Pegar o cachecol Daquele Papai Noel ali, ó Não sei até quando, né? Porque ela é meia de lua E olha ali, ó Mas é que dá pra pendurar ele Ah não, não quero pendurar agora Porque a gente não sabe O que a gente vai pendurar aí ainda E aonde A posição, entendeu? Então eu acho melhor Só a gente aumentar um pouquinho Vai já vai ficar bom Agora ali, ó Hum Você gostou da minha ideia, né? Qual ideia? Que eu te falei Fazer a vila aqui Ah, foi ideia sua? Ah, eu não Uai, não tô lembrando não, hein? Ok, tudo bem De verdade, acho que eu não lembrava Mas obrigada Foi ótima sugestão Ótima dica Ó, vem cá Pertinho aqui pra você ver, ó Olha que lindo Nossa Como que chama isso aqui? Você sabe? Esse negocinho eu comprei na Dollar Tree, ó E aí ficou mais parecendo com... Mas seria o... Mato, é? É, não sei o nome específico, não Mas ficou mais parecendo... Como que chama mesmo o lugar que Jesus nasceu? É a manjedoura, né? Ficou mais parecido, não ficou? Ficou bem ruim Aqui, amor Deixa aqui dobradinha Porque esse aqui é o acabamento É um mato seco Não, não faz assim Não levanta o paninho, não Deixa assim, baixinho Esse presépio é muito maravilhoso Ele é muito rico em detalhes Só não tem a... A casinha, né? Mas ele é lindo de qualquer maneira Olha, eu vou fazer uma, hein? Nossa, ele fica show, hein? Quero, hein? Eu faço? Claro Olha, vou me desafiar, né? Quando eu encontrei o presépio Poderia ter vindo a casinha também O povo podia ter jogado fora a casinha Não veio, não? Só veio os personagens Não, mas já tá ótimo Yeah Coloquei essa placa aqui, ó Mas agora, olha Nossa, tá tão lindo Pra quando abrir a porta O que? Bater aqui? Não, fechar eles Ah, tá Não, mas ó A pessoa entra Nossa, tá chovendo, né? A gente entra Aí na hora que a gente vai fechar a porta A nossa primeira reação É virar pra esquerda Entendeu? Aí a gente fecha aqui E vira Depois Pra aquela visão ali E aqui, ó Eu vou usar essa mesinha Vou colocar alguns porta-retratos Essa mesinha tava no quarto do Josh E esses vasos Eu ainda preciso encontrar um lugar pra colocar eles Agora são 8h40 da noite Eu tô acordada desde 4h40 da manhã Não cochilei Não preguei o olho hoje Na verdade, eu nem sentei direito Foi uma correria hoje Que vocês não fazem ideia Fui ajudar o Osés Na parte da manhã No trabalho dele Né? Aí, quando foi umas 2h da tarde Voltei pra casa Pra poder pegar o Felipe na escola 3h Deixei ele aqui em casa Comecei a fazer algumas coisas aqui em casa Parei 5h30 Pra ir lá buscar o Josh Na escola dele Voltei E estou aqui Até agora Mexendo aqui em casa Na decoração Dei uma boa adiantada Sabe? Tirei um monte de Bagunça Que tava por aqui Deixei ali no esquema Pra gente poder montar a árvore Né? O espaço da árvore ali Tá liberado pra ela E... Esses negocinho Que, ó Eu não sei ainda onde eu vou colocar Esses dois bonecos Esse... Essa bacia ali Essa caixa Tá cheia de bolinhas, né? Então Vou deixar ali pra gente montar a árvore Depois quando terminar Eu guardo E gente Eu vou finalizar amanhã Vou terminar de decorar amanhã Hoje eu não tenho condições mais Eu preciso correr Tomar um banho Comer alguma coisa Dormir Porque amanhã Eu vou acordar Se Deus quiser Em nome de Jesus 4h40 da manhã De novo Pra ir na academia Fazer meu crossfit Eu e o Ozez, né gente? Porque ele tá indo comigo Então eu preciso finalizar agora Preciso deixar pra terminar O restante amanhã E... É isso Vou virar a câmera Pra mostrar pra vocês Como é que ficou Amor, apaga as luzes aí Pra gente ver como que vai ficar a vila Por favor Que lindo que fica Com as luzes apagadas Nó Fica lindo Agora deixa eu acender Pra terminar de mostrar pra vocês Coisa mais linda Ali a janela Eu coloquei aquele ali por enquanto Mas depois eu vou ter que tirar Porque a árvore vai tampar, né? Mas tá ali provisoriamente A caixinha com os ornamentos Essa árvore Eu vou pedir pros meninos Arrumar ela Colocar a pilha E aqui tá A nossa mesa Do presépio Olha que linda Que linda, linda, linda Gente E aqui Ó, aqui nesse vaso Eu coloquei mais Dois detalhes Eu tinha colocado Esse arranjo aqui Daí eu coloquei esse Esse e esse aqui, ó De Merry Christmas Depois eu vou tirar Aquilo ali também Por enquanto Tá sim A mesa Com os porta-retratos Mas Tá faltando alguma coisa Nessa mesa Entendeu? Ela não vai ficar assim não Eu preciso de algum detalhe Ainda não sei o que que é Porque eu tô muito cansada Tô conseguindo nem pensar direito Gente E depois também, ó Os meninos precisam Colocar a pilha, né A gente coloca a pilha Quando a gente tá decorando Aí no final Quando a gente vai guardar As coisas de Natal A gente tira todas as pilhas, né Pra não correr o risco De estragar Nesse aqui também Eu fiz a mesma coisa Agora eu vou mostrar pra vocês Na sala Aqui na mesa Da sala Coloquei Esse negocinho aqui, ó Ele tá escrito Merry Christmas Aqui do lado Coloquei a bandeja E esse Arranjo aqui Que eu amo A bandejinha Deu um destaque, né Porque se eu colocasse ele puro No vermelho Ia ficar muito vermelho E se eu colocasse ele Sem esse pano Tava muito sem graça Daí eu fiz assim Eu achei que ficou mais legal Aqui no móvel, ó Da televisão Coloquei as meias Coloquei as meias Coloquei Esse negócio aqui Como é que é o nome mesmo, gente? Esses dias eu vi na internet Poxa vida Esqueci agora Como é que chama esse negócio Mas enfim Coloquei esse arranjo aqui E coloquei Não, não Pode deixar, obrigada E coloquei também Essas luzes, ó Coloquei essas luzes Pra dar um tchan E esse casalzinho aqui Eu não lembro Se eu comprei em algum garage sale Se eu ganhei de alguma patroa Ou se eu achei no lixo Eu não tô lembrando, gente Eu sei que assim Em loja mesmo Eu não comprei, não E eu sou apaixonada Já tem muitos anos Que eu tenho esse casalzinho, né Só que aí Vem uma criança aqui em casa, gente E ela quebrou o nariz Do meu mic, hein Eu guardei por um tempo Pra colar Mas o nariz sumiu Porque é muito pequenininho, ó Aí o que que eu faço? Vou ter que arrumar uma bolinha Ou alguma coisa Fazer uma massinha Pra cobrir aqui Pra voltar, né Ele ter nariz Porque ele é muito lindo, gente Olha Coisa mais linda Só tá faltando O narizinho agora Pretinho Pra ficar mais lindo ainda Festão Não é festão O nome desse negócio, gente? Eu acho que é, hein Eu fico assistindo tantos vídeos Tantos reels No Instagram De decoração Eu acho Se não me engano Que é festão Isso aí Temos aqui um Presépio Aqui no final Vamos deixar mais pra cá Porque aí dá pra Ver melhor Dá pra ver aqui, ó Entre Entre esses dois Negocinho aqui De colocar a meia, sabe E assim está Por enquanto A nossa sala E eu acho que vai Isso aqui tá pronto Vai ficar assim mesmo Tá igualzinho do ano passado, né Eu acho que tá Então eu vou finalizando Esse vídeo por aqui Graças a Deus Hoje o dia foi super produtivo Depois eu continuo aqui A decoração, né Ainda falta bastante coisa Falta, gente Montar árvore Falta cozinha Mas Eu acho que assim A parte mais difícil Eu já fiz Que é o restante Da decoração, né Porque Como assim Na outra casa Eu já estava acostumada, né Muitos anos morando lá Eu já sabia Onde que eu colocava cada coisa Hoje aqui Eu fiquei muito perdida Sabe Eu fiquei muito perdida Eu colocava Num lugar Tirava Colocava em outro Porque é a primeira vez Que a gente está Passando o Natal Nessa casa, né Então assim Fiquei um pouquinho Perdida Mas Próximo ano Se Deus quiser Já vou conseguir Ficar mais rapidinho Aqui na decoração E é isso, gente Espero muito Que vocês tenham gostado E olha só Hoje eu comentei Com o pessoal lá Do Instagram, né Se você Eu acho que eu já Comentei aqui também, gente Acho que sim Se você aí Já fez a sua decoração Já montou a sua árvore Se você tiver Instagram Tira uma foto Faz um stories Posta lá no Instagram Que eu quero ver Não esquece de me marcar Que assim eu vou ver E repostar também Quero ver como Que está a decoração De vocês Combinado? Então assim que vocês Terminarem de decorar Façam stories Postam no Instagram E me marcam Tá bom, gente? E é isso Ó Se você ainda não Me acompanha no Instagram Me acompanha lá Porque esses dias Eu estou muito postadeira Estou postando muitos E muitos stories Tipo assim Está sendo um vlog Nos stories Tudo que eu estou fazendo Durante o dia Estou compartilhando lá Com vocês Tá? Então me segue lá No Instagram também No Facebook Estou fazendo live Estou em todas as redes sociais E os links estão aqui Para vocês Um grande beijo Fiquem com Deus E a gente se vê No próximo vídeo Tchau 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 Tchau